O sistema de ar condicionado do centro cirúrgico foi projetado pela consulte, onde nós temos condicionadores que foram 100% fabricados especiais para as salas. São equipamentos revestidos em aço inox. Eles têm 100% de ar exterior. Esse 100% de ar exterior é lançado dentro da sala através do fluxo laminar, que faz com que o ar varra o campo cirúrgico numa velocidade bem baixa, como se tivéssemos uma barreira de ar estéreo, trazendo uma total satisfação para o cliente. Somos um sistema autônomo de água gelada que atende aos equipamentos especiais, principalmente a radioterapia. A radioterapia é um equipamento que precisa ser resfriado todo o circuito dele e foi instalado um sistema independente para atender justamente a esse resfriamento e ao funcionamento pleno da máquina. Legenda Adriana Zanotto